Aleluia! Glória a Jesus! Trouxeram a Bíblia? Trouxeram? Aleluia! Então abre aí no livro de Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Aleluia! Oséias 4, 6. Glória a Jesus! Diz assim, O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora abre também no livro de Oséias, versículo 5, 13. 5, 13. Oséias 5, 13. Aleluia! 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 Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje, mas antes eu queria falar um pouco sobre esses dois versículos, que diz que o povo está sendo ou será destruído porque lhe falta o conhecimento. E em Oséias que eu li, diz que porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então a Bíblia é muito clara, muito enfática ao dizer que as pessoas são levadas cativos, ou são destruídas por falta de conhecimento. E não é suficiente só ter o conhecimento, precisa ter o conhecimento correto. Ajudei lá. Está muito vazio, estou sentindo um vazio aqui sem você. Sem você eu não consigo. Sentir eu nada posso. Aleluia! Mas vai ficar mais gostoso agora quando ele começar ali a tocar. Aleluia! Aleluia! Eu quero fazer um paralelo, queridos, rapidamente. Não é necessariamente que eu vou pregar, mas é a minha introdução. Sobre o conhecimento natural e o conhecimento espiritual. E veja que o conhecimento natural também leva pessoas ao sucesso. Assim como o conhecimento espiritual leva pessoas ao sucesso. Eu ouvi dizer que um homem tinha um açougue, era lá na Jaguara. Ele tinha um açougue com a sua esposa. E por muitos anos eles ficavam ali patinando com aquele açougue. E por muito tempo eles tendo dificuldades e só pedalando e tendo dívidas e tal e tudo. Certo? Um dia, aquele homem, ele ficou doente. E o filho que estava estudando a administração, ele assumiu o açougue do pai junto com a mãe. Só que ele disse assim, mãe eu não entendo nada de carne. Mas, vamos aí, ela disse, faz o seguinte, deixa a carne comigo, ok? E você cuida dos negócios, da administração aqui. E sabe o que aconteceu, queridos? Antes eles viviam só em dívidas, pedalando e tendo dificuldade. Mas a partir daquele momento que aquele filho assumiu, sabe o que aconteceu? Eles começaram a decolar. Eles começaram a ter sucesso nos negócios como eles nunca tiveram antes. Por quê? Conhecimento. O filho estava estudando a administração. Eu vou trocar, eu acho que eu não vou conseguir pregar com isso. Quero muito, mas não vai dar. Manda ver aí. Pode baixar. Então, eu estava falando a história aí dos açougueiros, que o filho tinha estudado, o filho tinha estudado a administração e ele fez aquela empresa decolar. Estou falando uma história muito próxima. Eu vou contar uma outra história para vocês. Estou falando de conhecimento natural, para você ver como isso faz muita diferença. Uma outra pessoa, eles tinham ali na rua Clélia. Alguém me contou, não sei se foi alguém daqui que me contou essa história, talvez o Newton, eu não sei. Mas me contou que esse homem, ele tinha ali na Clélia uma padaria por muitos anos, na rua Clélia. E ele estava ali tocando aquela padaria, mas um dia o filho que estava estudando e tudo, ele assumiu a padaria e ele transformou aquela padaria na rua Clélia. Nada mais, nada menos, do que aquela empresa chamada Rabibs. E, como você sabe, decolou. E eu acho que eles são donos também do Hagazos. Então, eles têm Rabibs e Hagazos e eles simplesmente decolaram. O que eu estou contando para você? O conhecimento faz muita diferença no campo natural. Imagina o que o conhecimento espiritual pode fazer por você. Existem muitos cristãos, muitos crentes na igreja com dificuldades. Muitos cristãos doentes. Muitos cristãos com uma série de situações difíceis. E só faltava para eles um pouco de conhecimento acerca de algumas coisas da Bíblia, da Palavra de Deus, que mudaria a vida dessas pessoas. Simplesmente mudaria a vida dessas pessoas. Um pouco de conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante. Eu chamo a atenção, mais uma vez, já fiz isso antes, sobre quando estiver o pregador falando, a mensagem sendo pregada, preste o máximo de atenção. Porque além de você, da sua própria mente e das pessoas passando, ainda tem o diabo que ele vem para roubar a semente da Palavra ministrada. Pessoas com 5, 10 anos de igreja nunca sequer deram ouvido real a mensagem que está sendo pregada ao pregador. Pessoas na igreja por muitos anos nunca sequer ouviram de verdade uma mensagem e nunca cresceram por isso. Então, você precisa dar ouvidos à Palavra, porque a Palavra tem o poder de mudar você. Mas você precisa ouvir a Palavra, deixar a Palavra entrar em você. E deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento da Palavra, o conhecimento certo da Palavra, por si só, vai gerar resultados na sua vida. Então, se você ouvir, se você prestar atenção, ele mudará a sua vida. É só você deixar entrar para dentro. Você já ouviu dizer que você é aquilo que você come ou aquilo que você coloca para dentro? Então, você precisa prestar o máximo de atenção na hora que a mensagem estiver sendo pregada. Porque uma Palavra vinda de Deus pode mudar toda a história da sua vida. E você nunca mais ser a mesma pessoa só porque você prestou atenção na mensagem. Tem gente que vem para a igreja por causa da música. A música é da hora, a música é bela. Sim, a música é bela. Sim, a música é muito importante. Sim, através da música nós ainda adoramos a Deus. Sim, é gostoso a música. Mas quando chega o momento da pregação, preste atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Pode mudar completamente. Não vem para a igreja só para ter um momento de lazer. Você pode ter um momento de compraternização, de amizade aqui com as pessoas, conversar. Você pode ter isso. É tudo. É muito bom. Eu gosto disso. Eu estou na igreja quase a minha vida toda. Eu gosto de tudo isso. Mas sabe de uma coisa? O mais importante é você pegar essa Palavra e colocar essa Palavra dentro de você. Porque essa Palavra pode mudar a sua história. Aí ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Levado preso. Preso por causa das circunstâncias. Preso por causa das mentiras do diabo. Preso por uma série de fatores que não precisavam estar acontecendo. Aceita a Palavra de Deus e deixa ela mudar a sua vida. Amém? Aleluia. Deixa eu ler aqui com vocês então em Lucas capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Oh, queridos. Tem uma unção gostosa aqui. Eu não sei se você percebe, mas eu sinto ela. E eu vou começar a surfar nessa unção. Oh, nós vamos ter algumas coisas hoje aqui. Oh, como eu creio nisso. Como eu sei disso. Aleluia. Você encontrou aí? Lucas 5, 17. Diz assim. Ora, aconteceu num daqueles dias. Estava ele ensinando. Ele é Jesus. Estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele estava falando num lugar, numa casa. Pregando. Tinha lá fariseus e mestres da lei. Que vieram de vários lugares. E a Bíblia diz e chama a atenção para esse fato. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Próximo. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e o pôr-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão. Subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos. Para o meio diante de Jesus. Próximo. Vendo-lhes a fé. É importante observar que a fé pode ser vista. Porque ali diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé desses homens. Disse ao paralítico. Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam dizendo. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes. Que razoais em vosso coração? Como é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico. Eu te ordeno. Levanta-te. Toma o teu leito. E vai para a tua casa. Temos algumas coisas interessantes que eu quero mostrar hoje à noite para você nesse texto. Nós estamos vendo que Jesus está num lugar. Onde esse lugar está cheio de pessoas. Era um lugar fechado pelo que a história está contando ali. Cheio de pessoas. Escribas, fariseus, mestres da lei. E tinha alguns homens com um homem paralítico. Um homem acamado. E eles queriam entrar para colocar o amigo paralítico naquele lugar. Na presença de Jesus. Porque eles acreditavam que se o amigo deles estivesse na presença de Jesus. Este seria curado. Então eles não acham lugar. Eles não acham passagem. E eles fazem algo inusitado. Eles vão pelo telhado. Então eles começam a tirar as telhas. Ou eles começam a abrir as telhas. Para poder colocar aquele homem ali. Eu não sei. Eu não consigo pensar como que eles fizeram isso. Eu acho algo muito difícil. Mas eles fizeram. E eles desceram esse homem. E colocaram no meio de Jesus. De onde Jesus estava. Jesus disse para esse homem que os pecados dele estavam perdoados. Mas antes ele disse que. Vendo-lhes a fé. A atitude que você toma. Você sabe que pode mostrar incredulidade. Ou pode mostrar a sua fé. Uma atitude que você toma pode mostrar. Demonstrar a sua ignorância. Ou sua incredulidade. Ou pode demonstrar a sua fé. Aquilo que você faz. Mostra. O que você crê. Então Jesus viu que eles criam. E porque eles criam. Jesus disse. Estão perdoados os teus pecados. E como eles arrasavam nos corações deles. Dizendo. Quem é ele? Pensa que é. Para perdoar pecados. Jesus conhecia os pensamentos dos corações deles. Então ele disse. O que vocês acham que é mais fácil. Perdoar o pecado dele. Ou dizer. Levanta te ando. Então Jesus curou esse homem. Mas tem algumas coisas aqui. Que eu quero que você veja. Primeiro ponto é. Havia. Poder para curar nesse lugar. Havia. Poder para curar nesse lugar. E pelo que me parece. Pelo que me consta. Apesar de ter vários mestres. Doutores da lei. Escribas. Pelo que consta. Parece que o poder não estava funcionando para nenhum deles. Por que será? Por que será? E de repente aparece. Algumas pessoas. Que tem fé. Porque a Bíblia mostra isso. E essas pessoas que tem fé. Puxam algo de Jesus. Tiram algo. De Jesus. Tiram. Um milagre. Por que? Por que? Há uma combinação aqui queridos. Que você precisa ver. Poder. Fé. Fé. Poder. Poder. E fé. Há alguns anos atrás. Pouco tempo atrás. Eu estava operando numa unção tangível. Ainda estou operando com ela. Hoje. E eu estava operando. E as pessoas estavam recebendo a unção. O corpo delas ficava literalmente debaixo dessa unção. Através da imposição de mãos. Da transferência de unção. Pessoas recebendo essa unção. Muitas vezes aqui. Muitos de vocês viram isso. Várias vezes. Estão prestes a ver de novo. E. E num dado momento. Deus disse para mim assim. Sabe. Esse poder. Que está fluindo através de você. É o mesmo poder. Que vai curar as pessoas. Você precisa contar isso para elas. O mesmo poder. Que toca as pessoas. O corpo delas sente. Treme. Formiga. Enfim. Elas caem. Esse é o poder. Que vai curar as pessoas. E eu comecei a me atentar para isso. Sabe. Como eu já disse uma vez. Deus. Ele vai juntando. As peças de quebra-cabeça. Ele vai trabalhando com você aqui. Te ensinando. Ele vai trabalhando ali. Te ensinando. Ele fala uma coisa para você. E você pega aquilo. E ainda você não entendeu tudo. Mas ele vai falar mais algo. Que vai montar. Ele não faz isso só porque ele quer. Ele faz isso porque. Nós os seres humanos. Temos dificuldade de receber. De uma vez só. Então ele vai dando aos poucos. A medida da revelação. Para a gente ir montando o quebra-cabeça. E daqui a pouco. Quando o quebra-cabeça está montado. Uau. Eu acabo de descobrir algo. Só que Deus está tentando falar isso com a gente. Faz muito tempo. Então Deus disse para mim o seguinte. Este é o mesmo poder. Que vai curar os corpos das pessoas. É o mesmo poder. Este é o mesmo poder. Que vai curar todas as doenças. E as enfermidades do povo. O mesmo poder. Ouça queridos. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. E é muito importante eu falar isso. Eu acredito que existam as doenças psicossomáticas. Entre elas a depressão. Todo tipo de depressão. Porque são várias. Eu acredito nessas doenças emocionais. Tanto quanto eu acredito nas doenças físicas. Eu sei que elas existem. É isso que eu estou dizendo. Eu sei que elas existem. E sabe queridos. Deus começou a trabalhar comigo. E tem trabalhado comigo. Sobre a mesma forma que as pessoas estão sendo curadas fisicamente. Fisicamente. Se você ensinar a elas. Elas vão ser curadas psicologicamente da mesma forma. Elas vão ser curadas. Mas elas precisam ter essa combinação. Se o poder estiver presente. A fé tem que estar presente. Para bum. Acontecer o milagre. E como que acontece isso? Em Marcos capítulo 9 versículo 23 está escrito assim. Marcos 9 versículo 23 está escrito assim. Ao que lhes respondeu Jesus. Se podes. Tudo é possível. Aquele que crê. Ele estava dizendo. Se você pode crer. Se você pode crer. Tudo é possível. Aquele que crê. Eu estou pregando hoje a noite. Eu não sei se você já percebeu. Sobre cura. Porque nós vamos ter curas hoje aqui. E eu não quero só ver curas físicas. Eu não quero mais ninguém carregando doenças psicossomáticas. Elas serão curadas aqui diante dos nossos olhos. O poder está presente. O poder está presente. E a fé está sendo gerada a partir dessa mensagem. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Porque eu estou construindo algo aqui. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas. De diversas doenças e enfermidades. Também eu já vi pessoas. As mesmas que eu orei. E não foram curadas. Eu não sei dizer. Como se dá. Por que que acontece. Eu sei que muitas pessoas não foram curadas. Mas eu tenho pensado esses dias. Sobre o número de pessoas que eu já orei. E elas foram curadas. Várias. Eu não sei. As vezes eu tenho que lembrar alguns casos. E são muitos casos. E eu não lembro de todos. Certa vez. Eles pediram para mim. Ir orar num hospital. Era um rapaz que estava lá em coma. Foi o pastor Williams e eu. E o rapaz estava em coma. E nós fomos lá. A família estava chorando. Eles estavam todos chorando. E nós entramos no quarto. Ah queridos. Eu tenho andado nessa fé. Eu tenho acreditado no poder para curar. E eu encontrei aquele homem. Ele estava na cama. Dormindo. Com aparelhos. Algumas coisas. E nós. O pastor Williams e eu. Impusemos as mãos daquele homem. Eles ainda estavam chorando. Nós oramos por ele. E nós saímos. E eu disse. Fica tranquilo. Porque ele vai sair daí. E sabe o que aconteceu? Eu disse que ele estava em coma. Eu como induzido. Mas ele estava em coma. No outro dia. Eles me mandaram mensagem dizendo. Ele está em casa. Eu disse no outro dia. Até eu fiquei espantado. Porque eu vi o homem. Com os meus olhos. Ele estava lá em coma. Eu vi o homem lá. Mas eu tinha fé para dizer. Fica tranquilo. Ele vai para casa. Certa vez nós estávamos lá. Em Tatuí ainda. O pastor Williams e eu. E eles falaram. Rapaz. Tem uma família crente ali. O homem é o nosso barbeiro. E ele. O filho dele está com um tipo de câncer. Ele está lá na casa. E eu queria. Conseguir um jeito de você ir lá. Aproveitar que você está por aqui. Para ir lá orar por ele. Eu falei. Tudo bem. Veja aí. Eles tiveram que convencer a família. Para que eu pudesse orar. Sabe. Eu não sei como que é isso. Então eu fui lá com o pastor Williams. Nós fomos orar. E antes eu dei uma palavra para eles. Porque eles eram crentes. E sabe. Os incrédulos. Ou os ímpios. Às vezes tem mais facilidade. De receber cura. Do que os próprios crentes. E eu vou dizer para você por quê. Porque os crentes. Foram encucados com tanta besteira. Tanta mentira na cabeça deles. Entre elas que Deus cura quando ele quer. Que às vezes não é a vontade de Deus. Ou que às vezes ele está testando as pessoas. Às vezes ele está aprovando a fidelidade delas. Às vezes ele está fazendo uma coisa ou outra. Ou alguma coisa misteriosa que a gente não entende porquê. Então Deus está aprovando elas. E por isso. Essa doença está aí. Então eles ficam acreditando nessas coisas. E aí quando a gente vai falar. A palavra de Deus. A palavra verdadeira. Eles têm dificuldade. Porque eles não sabem. Eles acreditam no pastor deles. Ou acreditam num homem aventureiro. Que está aqui dizendo algo para mim. Que é diferente daquilo que eu estou acostumado a ouvir. Só que aquele rapaz. Eu sabia. O jovem. Ele era um jovem de mais ou menos uns 16 anos. Eu sabia que ele tinha. Provavelmente ouvido pouca coisa. Pouca besteira na igreja. Então eu pensei. Eu me lembro. Eu pregando a palavra para eles. E eu me lembro bem. E parece que eles torciam o nariz para me ouvir. Mas eu sabia que aquele jovem estava ouvindo. Ele estava ouvindo. E o importante naquele momento. Era que ele ouvisse o que eu tinha para falar. E como ele estava ouvindo o que eu tinha para falar. Eu impus as mãos sobre ele. Sabe de uma coisa. Mais tarde ele me mandou. Depois de um tempo ele me mandou uma mensagem dizendo. Agora eu estou curado. Ele estava com aquela máscara. Quando eu fui orar por ele. E sabe queridos. Se você pode crer. Se você pode crer. Tudo é possível para aquele que crer. Não, mas Deus tem um propósito nisso. Não, mas Deus tem um plano. Deus disse se você pode crer. O que você crer. O que você consegue crer. Ah pastor, eu consigo crer que eu vou ser curado. Então você vai ter o que você crer. Pastor, eu não sei bem se é assim. Eu não sei. Talvez Deus tenha um propósito. Então você vai ter o que você crer. Se talvez ele tenha um propósito. Eu não consigo agitar você. Porque eu não vou interferir no plano de Deus para a sua vida. Poder. Fé. Se houver os dois ingredientes. Haverá o milagre. Haverá a cura. Ali tinha um monte de gente. Mas uma pessoa recebeu a cura. Eu vou te mostrar mais uma história parecida com essa. Aonde há poder. E aonde apareceu alguém com fé. Em Marcos capítulo 5 versículo 24. Versículo 25 quer dizer. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. As mulheres devem entender muito bem isso. 12 anos. Com uma hemorragia ininterrupta. Consegue pensar nisso? 12 anos. Essa mulher. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Talvez ela tinha uma grana. Mas ela gastou tudo com essa doença. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos. Tendo despendido tudo o quanto possuía. Sem contudo nada aproveitar. Antes pelo contrário. Indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. É muito importante ouvir sobre a fama de Jesus. Tendo ouvido. Tendo ouvido. É muito importante o que você ouve. E o que provavelmente ela ouviu. É que havia poder em Jesus para curar. Porque baseado na história. Ela toca nesse poder. Veja lá. Tendo ouvido a fama de Jesus. Vindo por trás dele. Por detrás dele. Entre a multidão. Tocou-lhe a veste. Porque dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Ficarei curado. Pensa comigo uma coisa. De onde ela tirou essa ideia? De onde ela teve essa ideia? Mirabolante. De que se eu tocar nele. Eu serei curado. Como ela arrumou essa ideia? Eu acredito. Pelos textos bíblicos. Que as pessoas estavam tocando em Jesus. E ficando curadas. Elas estavam tocando em Jesus. E ficando curadas. Então ela. Dizia consigo mesmo. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Ficarei curado. E logo se lhe estancou. A hemorragia. E sentiu no seu corpo. Estar curado do seu flagelo. Jesus reconhecendo. Imediatamente. Que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão. Perguntou. Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe. Seus discípulos. Diz que a multidão te aperta. E dizes. Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor. Para ver quem fizera isto. Então a mulher. Atemorizada. E tremendo. Conscia do que nela. Se operara. Veio. Prostrou-se diante dele. E declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse. Filha. A tua fé. Te salvou. A tua fé. Te salvou. Na nova versão internacional. Ela é mais parecida com o original. O original diz. Filha. A tua fé. Te curou. Alguém resolveu colocar. A palavra salvou ali. Porque queria desviar o foco. Mas o foco ali. Era. Cura. Cura. Filha. A tua fé. Te curou. Vai-te em paz. E fica livre. Desse teu mal. Então nós temos novamente aqui o que? Poder. Como a gente sabe que o poder estava presente? Porque essa mulher dizia. Se eu apenas ir tocar as vestes. Ficarei curada. E de repente com essa ideia. Ela passou no meio da multidão. Ela teve que lutar. Para passar no meio da multidão. E conseguir tocar em Jesus. Primeiro porque. Ela estava fraca. Com 12 anos de uma hemorragia. Provavelmente bem magrinha. Fraquinha. Ela teve que lutar. Para passar entre essa multidão. Que apertava Jesus. Como os discípulos disseram. Para ela poder tocar em Jesus. E em segundo lugar. Ela não podia estar no meio da multidão. Porque ela era impura. Mas ela acreditava que não ia sofrer nenhum dano. Porque ela seria curada. Então. A fé. Pôde ser vista. Mais uma vez. Nessa história. Fé. Sendo vista. Como? Por meio de. Atitude. 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 De fé. Você sabe que para você receber algo. Você não pode ser alguém passivo. Não. Você precisa ser ativo. Na sua fé. Você precisa usar na sua fé. Fazer o que for necessário. Para você receber o que você tem que receber. Você não pode ficar esperando cair do céu. Talvez. Deus me alcance. Talvez. Ele não me alcance. Havia uma multidão tocando em Jesus. Mas pelo que me parece. Pelo que consta. Ninguém estava recebendo desse poder. Quando os discípulos disseram. O Senhor está vendo que a multidão está te apertando. E o Senhor está perguntando. Quem tocou no Senhor? Ele disse. Mas alguém tocou em mim. Saiu o poder. Peraí. Então o poder não estava saindo antes. Mas o poder estava presente. Quer dizer. O poder estava presente. Pessoas estavam encostando nele. E poder não estava saindo. Então quer dizer. Que o poder não sai. Simplesmente porque ele sai. Não. O poder não sai. Porque simplesmente ele sai. Você precisa de um outro ingrediente aqui. E o ingrediente é. Fé. Crer. Como disse Jesus. Crer somente. Crer somente. Porque eu estou pregando isso hoje. Porque culto após culto. Nós temos. Andado num poder. E agora você precisa saber. Que você precisa do outro ingrediente. Que é o ponto de contato. Aonde vai. Liberar o poder para a sua vida. E você será curado. Eu vou te provar isso hoje aqui. Diante dos seus olhos. Eu vou provar para você. Que eu estou pregando a verdade. E que o poder está presente. Eu estou debaixo do poder aqui. E se você tocar nele. Nesse poder. Se você tocar nesse poder. Com a sua fé. Não fique com borboletas no estômago agora. É simples. Na hora de eu chamar você para a oração. Você só se levanta. Essa vai ser a sua atitude de fé. Se levanta em fé. E você receberá a sua cura. Porque o poder está presente. Ela dizia. Ela dizia. Se eu apenas tocar nele. Se eu tocar nas vestes dele melhor. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Eu ficarei curado. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Ela dizia. Quer dizer que ela ficava falando. Ela não disse. Ela dizia. É diferente. Dizer. E ficar dizendo. Dizia. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Eu ficarei curado. E ela passou a acreditar no que ela dizia. Ela passou a crer no que ela dizia. E aí quando ela estava crendo no que ela dizia. Ela não conseguia mais ficar parada. Ela teve que ir até o meio da multidão. E encontrar Jesus. E pegar nas vestes dele. Sabe. A Bíblia diz que ela ficou tremendo. Conscia. Do que acabaram de operar nela. Tremendo. Eu imagino como que é isso. Eu sei como que é isso. O poder de Deus. Eu sei como que é. E ela recebeu. E ela recebeu. A cura dela. Deixa eu dizer algo mais para vocês. No Salmo 107. Versículo 20. Salmo 107. 20. Essa semana. Esse versículo me chamou a atenção. E eu vi. Diferente. Do que eu estava acostumado a ver. Está escrito. Enviou-lhes a sua palavra. E os sarou. E os livrou. Do que lhes era. Mortal. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vamos pensar sobre isso. E vamos tentar entender. Não enviou o seu poder e os sarou. Não enviou a sua cura. Não. Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra. Os sarou. Hoje a noite. Eu sou um porta-voz dessa palavra. E ele está enviando a sua palavra. Para te sarar. Porque ele envia primeiro a sua palavra. E a sua palavra sai. E faz o trabalho. E ela não volta para ele vazia. Antes faz o que a praz. E prospera para aquilo. Para o que ela foi enviada. A palavra de Deus está sendo proclamada aqui. Para libertar a sua vida. A palavra está sendo proclamada aqui. Para curar o seu corpo. A palavra está sendo proclamada aqui. Para te livrar de todas as doenças psicossomáticas. Ela vai curar você. Você não vai mais sofrer com isso. Você não vai mais passar por esse problema. Você não precisa. Os seus ossos serão curados aqui hoje. Deixa eu dizer algo para vocês. Como eu disse. Eu vi várias pessoas sendo curadas. E também já vi várias pessoas não ser curadas. Imagina se eu tivesse desistido. Tipo. É. Aquela pessoa não foi curada. Então eu acho que eu não vou mais com esse negócio de cura não. Então eu não vou orar. Sabe meu querido e minha querida. Eu não estou disposto a parar. Os últimos dias eu estou estudando mais. E mais. E mais. Sobre cura. Porque eu quero ver o maior número de pessoas sendo curadas. Livres. Oh querido. Você não sabe o que é. Sabe sim. O que é ver a sua criança ser curada. O que é ver aquele seu parente ser curado. Aquela pessoa que está prestes a morrer ser curada. Então vale a pena pagar o preço para ver essas pessoas sendo curadas. E eu estou comprometido com esse evangelho. O evangelho vivo. Não somente de palavras. Mas um evangelho de poder. Um evangelho que livra as pessoas. Que cura as pessoas. Um evangelho que abre portas. Um evangelho que tira as pessoas da miséria. Um evangelho que abençoa a vida das pessoas. Um evangelho que levanta elas. Esse é o evangelho. Paulo disse. O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Para a salvação. Para a cura. Para a libertação. Para a prosperidade. É o poder de Deus. Para todo aquele que crê. Primeiro do judeu. E também do grego. E para todos. Oh. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. 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 Eles me deram a oportunidade. Para ir lá na fundação casa. Para pregar para aquelas meninas. E sabe. Eu estou impregnado com esse negócio de cura. E sabe o que aconteceu lá. Muitas. Curas. Naquele lugar. Eu estou impregnado com isso. Eu quero ver as pessoas curadas. Eu já tive câncer. E aquilo quase acabou com a minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade. Eu estava fazendo a. Quarta cirurgia. De um câncer. De um tumor maligno. Que tinha me pego aqui. E crescia. E sabe queridos. Graças a Deus. Porque minha mãe era cristã. E aquelas pessoas. O pastor da igreja. E todos eles estavam orando por mim. Eles não criam como a gente crê. Não. Eles também achavam. Naquela época que. Talvez. Pode ser a vontade de Deus. Mas se ele tiver misericórdia. Ele vai curar. Tudo bem. O que acontece. É que eles oraram por mim. Eles ficaram em oração por mim. A minha mãe ficou em oração. Aquelas pessoas ficaram em oração. E sabe. Eu estava prestes a morrer. A minha mãe assinou um termo de responsabilidade. Por aquela última cirurgia. Porque ou eu ficava na mesa de cirurgia. Ou eu não teria outra chance. Se não fizesse aquela cirurgia. Então minha mãe assinou aquele termo. E sabe. Eles fizeram. Aquela cirurgia. E o pastor da igreja. Ele teve uma visão. Ele viu. Uma mão com bisturiz de ouro. Me operando. E sabe de uma coisa queridos. Eu saí daquela mesa de cirurgia. Sem o câncer. Eles cortaram alguns ligamentos. Alguns nervos. E eu fiquei com paralisia facial. Mas eu não tinha mais câncer. Então o câncer não me parou. E hoje a noite eu estou aqui pregando para você. Libertando muitas pessoas. Ele não pôde me parar. E agora eu estou aqui para acabar com a raça dele. Eu estou aqui para libertar as pessoas. O diabo tentou várias formas de me parar. Mas ele não conseguiu. Eu já vi várias pessoas sendo curadas de hernia de disco. Uma mulher. A cara dela dizia para mim que a dor estava terrível. E ela veio para a oração. A minha esposa estava lá. Mais pessoas estavam com a gente naquele culto. E essa mulher com cara de dor. Ela veio. E ela estava com um hernia de disco. E sabe. A minha esposa colocou as mãos. Eu coloquei a mão sobre a mão dela. E nós oramos. E aquela mulher começou a chorar na hora. O que aconteceu? Ela falou. Foi embora. Eu não tenho mais dor. E ela foi curada daquela hernia de disco. Vocês já sabem. Eu contei para vocês daquela criança. Que não podia andar. Ela andava com umas muletas arrastando as pernas. As pernas dela eram como pernas mortas. E ficava arrastando. Sabe. E quando eu fui orar para aquela criança. Talvez ela tinha uns 11 anos. Eu sei o que é estar doente. Eu sei o que é passar por essas coisas. Então eu orei por aquela. Eu disse para ela assim. Sabe. O papai do céu vai curar você hoje aqui. Eu não estava com dúvida. Eu disse. Ele vai curar você aqui. Ela disse. Tá bom. Eu peguei nas pernas dela. E eu orei. Aquelas pernas mole. E eu orei nas pernas dela. E as pernas começaram a tremer nas minhas mãos. Eu disse. O poder entrou aqui. Eu coloquei as pernas dela no chão. Peguei nos braços dela. E disse. Vamos andar. Ela se levantou comigo. E ela saiu andando por aquela igreja. E as pessoas explodirem. Alegria. Eu acho que o Anderson estava naquele dia. Sim. Sabe. Eu conto essas histórias. Só que em meio a tudo isso. São muitas pessoas curadas. Que a gente não consegue saber de tudo. E lembrar de tudo. Muitas vezes eu recebo. Pessoas mandando mensagem para mim. Fui curada de tal. Uma pessoa lá de Campo Grande. Mato Grosso do Sul me mandou mensagem dizendo. Lembra aquela pessoa que você orou? Claro que eu não lembrava. Mas ela disse. Você orou por uma pessoa que tinha um câncer. Um câncer. Como que chama? Um câncer no sangue. Leucemia. E ela disse. Você orou por aquela pessoa que tinha leucemia. E sabe. Ela está curada. Eu contei para vocês que eu estava pregando em um lugar. E tinha uma senhora de mais ou menos uns 84 anos. Eu não sei bem a idade dela. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas. E eu comecei a pregar ousadamente aquele dia sobre cura divina. E eu estava empolgado porque eu queria ver uma cura daquele jeito. E sabe. No final da oração. Aquela senhora. Saiu com a minha esposa andando. Andando por toda aquela igreja. Deus ainda está curando. Não acabou. Agora querido e querida. Tem pessoas que não são realmente curadas. Eu não sei porquê. Mas eu sei de uma coisa. Se você puder crer. Se você puder crer. Tudo é possível. Para aquele que crer. Tudo é possível. Ele enviou a sua palavra. E o sarou. E o livrou. Do que era mortal. Salmo 103. Versículo 3. É Ele. Que perdoa. Todas as tuas iniquidades. Quem sara. Todas as tuas enfermidades. Próximo. Quem da cova. Redime a tua vida. E te coroa de graça. E de misericórdia. Para finalizar. Eu estou quase finalizando minha mensagem. Eu vou ler em Tiago 5.14. Vou ler uns três versículos. E vou finalizar. Orando pelas pessoas. Está alguém entre vós. Doente. Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os pastores. Apóstolos. Evangelistas. Mestres. Os profetas. E esses façam oração sobre ele. Ungindo-o com óleo. Em nome do Senhor. E a oração da fé. Salvará o doente. O enfermo. E o Senhor o levantará. A oração da fé. Salvará o enfermo. A oração da fé. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. Agora observe essa parte. Que ela é muito importante. E se houver cometido pecados. Seriam perdoados. Por que está escrito isso aqui? Por que está escrito isso? Bem na hora da cura. Porque a cabeça do ser humano. Ela já automaticamente. Quando está doente. Ou com um problema. Ela pensa. Eu mereço isso. Mesmo que não diga com a boca. Dentro de si mesmo. O ser humano anda sempre. Acusado por si mesmo. Pela sua cabeça. E ainda tem o diabo. Para te acusar. De que você está passando por isso. Porque você merece. Por causa dos seus pecados. Sabe? O diabo gosta de acusar as pessoas. É por causa do seu pecado. É por causa do seu pecado. É por causa daquilo que você fez. É por causa daquilo que você fez. A lei diz. Se houver cometido pecados. Seriam perdoados. Nem diz. Sobre se você pediu perdão ou não. Diz que se houver cometido pecados. Seriam perdoados. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que. Não tem nada que pode parar a sua cura. E se houver pecado. Será perdoado também. Então nada. Vai roubar você da sua cura. Não fica colocando coisa na sua cabeça. Que foi por causa do pecado da sua mãe. O pecado do seu pai. O pecado que você cometeu há 15 anos atrás. O pecado não sei da onde. Não sei das quantas. Não importa qual o pecado. Se houver cometido pecados. Seriam perdoados. Seriam perdoados. Não deixa isso parar você. Não deixa isso parar você. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não veio para os sãos. Não veio só para aqueles que eram justos. Não. Ele veio para aqueles. Oh querido, querido. Aqueles que precisam dele. Os sãos. Não precisam de médicos. São os doentes que precisam de médicos. E o médico dos médicos. Ele chama você. Os sãos não precisam de médicos. Deus não está curando os sãos. Porque os sãos não precisam de médicos. Ele está curando os doentes. Os presos por satanás. Os cativos. Você só precisa de uma coisa. Ouvir e receber essa palavra. Essa palavra está disponível. Eu já apresentei aqui um bebê. Que não era para ter nascido. Porque a mãe não podia engravidar. Mas eu o apresentei aqui. E eu vou apresentar logo, logo. Mais um bebê. Da Fernanda. Então não importa. Se esse é o problema. Você será curada. E curado também. Aleluia. 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 Aleluia.